Minha mente trabalha milhão, de corpo, alma e coração Que faço meus versos e rezo e prezo por essa tal união Caminhando certo na luta, mantendo sempre a conduta Eu tenho minha vida, cuido dela e você cuide da sua Critica se me vê na rua, não aceita que eu escolhi Escrever minhas letras e nelas dizer tudo o que eu vivi Uma massa que fui na contramão, caminhava sem ter direção Mas o rap me deu outra vida e me trouxe uma paz, irmão No beco da desilusão, muita gente se vê sem saída Amargando o ódio com sangue no olho e vivendo sem perspectiva Mas terá sempre uma nova saída, pra quem realmente quer mudança Então corra atrás, não deixe que o tempo carregue sua esperança Nego, é tempo de mudança, então tá Vamos lá de cabeça erguida Quero mais, sempre mais, mas sem perder a essência da minha vida Humildade, disciplina, vagabundo fica puto Sou MCGP nas encreninhas, isso é supimão Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Meu lugar é aqui Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Eu não vou desistir Agora eu vou falar Gatando a vida no geral que o dia tentou me calar Pode esperar, que um dia eu chego lá Vai distante pra caralho, eu já consigo enxergar Destravei a beat Oh, oh Rádio da de hit Show, show Sente o peso desse beat Mano Eu ia lá na suíte Uh, oh, oh Do coração pro papel Do papel pra gravação Da gravação pro seu ouvido Aí volta pro coração Quando vai de verdade Neguinho pega visão Dissemina a ameaça de ser mais nação Bobo não Papo reto apenas Redatando uma intervenção Pra quem se notificar não se achar mais um problema Assim pra isso, assumir esse compromisso As palavras de sabata sempre levarem comigo Mantenha a postura Aceita minha loucura Não pisa na minha faixa pra eu Não pisa na tua Nunca tô sozinho em tocar mais rapaziada MCGB, conexão sagrada E nessa caminhada não paro por nada Difícil segurar Minha banca tá pesada Família sagrada, família É por vocês toda a minha correria Muito obrigado pela confiança Escuto o tchelo que olha e entra na dança Postura, disciplina, foco na conquista Minha vitória não vai ser ponto de vista Mente nativa, cheguei pra ficar Alguém com as ficha não sou de blefar Escuto os meninos, deixo eles falarem De alienação e rap sem te aconselhar Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Meu lugar é aqui Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Eu não vou desistir Esse é meu time Uma fábrica de hit Lutamos contra o fracasso Outro inimigo não existe Letras são como fermento Mais escrita, mas eu vou crescer Escrever o que me faz vivo Sem medo de perecer Meu parecer Não devo a ninguém Divido com os que convém No final uma vitória Fé em Deus, shalom, amém Blood no mic sem fome de laca Atacando na track O rap é minha fac Meu flow de totem como o soco do mic Taio, som E eu venho com o conteúdo de quem Não contém tudo o que contém Ao mundo Que nada me contém O certo é errado Se não me convém Então vem, enfrenta, tenta Com minha loucura sustenta Tua cara de burra Isso é cara Não satiserve quando eu falo do vacilão Quem não deve não teme Eu só devo aos meus irmãos e aos meus pais Não me deram muitos reais Me deram sensações reais Na verdade, me deram paz Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Meu lugar é aqui Eu faço rap, irmão Faço de coração Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir